Olá, meus clientes, meus amigos. Você já deve estar sabendo que a Quotimatic agora pertence ao Grupo Constellation. Você deve estar, logicamente, entendo, estaria também no seu lugar. Nossa, o que aconteceu? Quotimatic foi vendida para os gringos. Eu estou vendo isso nas redes sociais. Então, eu estou gravando esse vídeo justamente para explicar o que está acontecendo. A oportunidade de eu vender minha empresa, ofertas mirabolantes, eu tenho desde 2012. Ofertas fantásticas. E eu não quis vender. Porque a minha preocupação nunca foi a venda ou o dinheiro. Minha preocupação sempre foi meus clientes, os meus colaboradores. Então, por isso que eu falei não para todas as ofertas, as tentações, os assédios que eu tive desde 2012 de empresas estrangeiras. Mas, deve perguntar, e por que agora? Sim, Sérgio, para a Constellation você aceitou. É que a Constellation veio com uma proposta totalmente diferente de tudo que eu recebi até agora. Ela veio com uma proposta para fazer minha empresa crescer. E não vir aqui sugar a gente e levar dinheiro lá para fora. Pelo contrário, a Constellation vai investir muito no Brasil. Não é só na Quotimatic. Ela já comprou, adquiriu, três ou quatro empresas, não sei de cabeça, sistemas na área de direito, sistemas de tabelhão. E vai adquirir outras empresas e startups para completar os produtos e os serviços da Constellation. Quando eu poderia oferecer isso para vocês? Rapidamente a Constellation vai ter muito mais serviço, muito mais qualidade, muito mais integrações para completar as suas necessidades. Eu não podia dizer não para isso. Então, não é o fator vender empresa, não é os dólares, como alguns estão pensando. Eu fico assim até achando, poxa, 35 anos que eu estou com vocês, não ia deixar vocês na mão por qualquer coisa. A Quotimatic é como se fosse um filho meu. E eu não entregar para uma pessoa que eu soubesse ou desconfiasse que não pode cuidar melhor que eu. O que eu estou sentindo agora é quando você tem um filho, imagina um filho, que fala, pai, eu estou indo ganhar uma bolsa, uma coisa bacana para o meu futuro, só que eu vou ter que deixar você, pai, é em outro país. E é assim que aconteceu com a Quotimatic, esse meu filho chamado Quotimatic. Ele recebeu uma proposta para crescimento, para melhoria, mas só que eu tenho que deixar a Quotimatic voar. Então, eu não posso ser egoísta, tentar manter a Quotimatic comigo, sendo que a Constellation pode dar um futuro melhor e um presente para vocês. Foi duro para mim, logicamente, né? A gente costuma a Quotimatic, mas eu tenho certeza que logo, logo vocês vão dizer, pai, Sérgio. Foram 35 anos, não vou pisar na bola no final, não, muito pelo contrário. E outra, não é gringo que vai vir aqui, não, tá? A Quotimatic continua do seu jeito, com o mesmo nome, a mesma equipe, os mesmos gestores, os mesmos gerentes, o mesmo suporte. Agora, nós vamos ter um apoio para melhorar. Então, nós temos o Adriano do comercial, nós temos a Rita no suporte, nós temos os programadores. Mais alguns nomes estão aqui, que estão aqui. A Constellation, ela mantém a mesma cultura da empresa. Não acaba com a empresa, não vem eles aqui que não entendem nada de Brasil, não. É nós que vamos continuar, nós brasileiros. E agora, quando a gente precisar de alguma ajuda, eles têm mais de 100 empresas de software espalhadas no mundo. Se a gente precisar, agora eu falei, se a Quotimatic, essa nova Quotimatic precisar de uma ajuda, uma sinergia, pede, por exemplo, não tem essa empresa do grupo deles aqui do Brasil, que é de software da área de direito, conta com a gente. Então, agora nós vamos poder melhorar nosso serviço. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. E estou fazendo isso pensando em vocês, tá? Então, se por acaso falar, Sérgio, sucumbiu aos dólares, não. Eu sucumbi a essa tentação de melhorar a Quotimatic, tá? A Constellation vai levar a Quotimatic num voo muito mais alto. Sei que empresas não deram certo quando os gringos chegaram. Por quê? Não fizeram isso. Entregaram simplesmente. A pessoa entregou a empresa, virou as costas e deixou as coisas rolar na mão dos gringos. Eu não vou virar as costas para vocês nunca. Eu vou estar sempre aqui defendendo vocês. Estou aqui com a Constellation, estou aqui com a Constellation dando suporte no Conselho. O que precisar, vou estar atrás e vou lutar. Se preciso fosse alguma coisa, não dá como foi combinado com a Constellation, que eu não acredito. Eu tenho certeza que isso vai ser só elogio. Obrigado a todos. São 35 anos com vocês. Deveria dar essa e estou dando essa satisfação em consideração e respeito a tudo que vocês fizeram por mim. Eu espero agora que eu consiga fazer muito mais. Mas não mais o Sérgio Contente. Agora sim, mais fortalecido, mais forte com o Grupo Constellation. Obrigado a todos. Obrigado a todos.